Ops! Desculpa! Continuamos? Não, Reluxa! Eu também! Há lanches de que se gosta muito e outros de que se gosta menos? Não! Todos gostam de Kinder Delice, até as mães, porque é nutritivo e é como um produto caseiro, com ingredientes puros e naturais. Kinder Delice, muito mais sabor para um lanche saudável. Ops!